O que que acontece hoje no município de Natal? As leis que regem a categoria do magistério aqui são duas. A lei 114, que rege os professores da educação infantil, e a lei 058, que rege os professores do ensino fundamental. Essas duas leis, elas já preveem, elas já preveem que os professores, eles podem tirar licenças remuneradas para realizar um mestrado, para realizar um doutorado, para realizar uma especialização. O que que acontece hoje? Com o fim de economizar, certo? A secretaria, ela não garante que haja professores substitutos para quando esses professores vão entrar na formação deles, a formação continuada, certo? Isso gera um prejuízo enorme, enorme. Porque formação, o nome já está dizendo, é autoexplicativo, é formação. Não tem como você ter um professor que seja capaz de elaborar tudo aquilo que a secretaria quer que elabore. Aulas dinâmicas, bem legais, com novas tecnologias, antenadas com processo moderno de ensino-apredizagem, se ele está com uma formação da década de 80, da década de 90, e ele não tem uma formação continuada de fato. Isso não existe. Os professores estão aqui e sabem muito bem disso. O que que o Plano Municipal de Educação está dizendo, vereador Fernando Lucena? Preste atenção que isso é uma coisa muito séria. Está dizendo o seguinte, Criar uma equipe de profissionais lotados na escola para elaborar e executar uma política de formação em serviço. Nós somos contra isso? Acontece o seguinte, em primeiro lugar, isso aqui, nisso aqui, está contida uma sobrecarga para o professor. Uma dupla função. O professor, ele não tem que ser responsável pela formação dos próprios colegas, não. Não tem que ser responsável pela formação dos próprios colegas. Quem tem que garantir isso é a secretaria, através dos seus técnicos, de profissionais contratados para isso, ou que pague, hora extra, contratos adicionais aos professores que queiram oferecer formação. Isso é que é o correto. O que se pretende com isso aqui é legalizar, legalizar. Que as leis 058 e 114 não sejam cumpridas. E que os professores simplesmente não possam mais ter formação. Aqui nesse município, nós chegamos ao cúmulo da pós-graduação que é oferecida no Kennedy. Certo? Oferecida pelo governo federal. A única contrapartida que o município tem que dar é liberar os professores da educação infantil. A única contrapartida do município, e a secretaria estava negando, colocando falta nos educadores infantis que estavam participando da pós-graduação. E isso é um absurdo. E nós não podemos legalizar isso aqui, vereador Sandro Pimentel, líder Ranieri Barbosa. Ouça bem o que eu estou dizendo. Nós não podemos legalizar que os professores do município de Natal não podem mais fazer uma pós-graduação, nem que seja oferecida pelo governo federal de graça. Não podemos aceitar nem legalizar isso. Certo? O que nós estamos dizendo? Nós nem estamos contra a política de formação no local de trabalho. Não estamos. Estamos dizendo isso. Criar uma equipe de profissionais pode ser. Quais são as negociações que vão ser feitas para que esses profissionais façam isso? Ele não vai ser obrigado. O professor, se ele quiser, ele pode se integrar a essa equipe de formação. Mas, essa formação no local de trabalho, ela não pode prejudicar as demais formações. E esse é o eixo da nossa emenda. É uma das principais emendas que está sendo votada aqui hoje, certo? Que está dizendo que tenha formação no local de trabalho, sim, pode ter, não impede. É importante que tenha. Mas, não pode prejudicar as demais formações. Nós não vamos abrir mão de um direito que foi conquistado com muito sacrifício nos planos de carreiras. Não apenas aqui de Natal e do Rio Grande do Norte, mas de muitas cidades em que o professor, ele tem o direito a ter a sua remuneração para poder estudar, para poder melhorar o seu próprio trabalho que ele vai oferecer para o município de Natal. Muitas vezes, os professores pagam do próprio bolso. Pagam do próprio bolso para fazer uma especialização, um mestrado e um doutorado. A secretaria, ao invés de agradecer, parabenizar esse professor, diz Fique aí debaixo do chicote que você não vai sair aqui para fazer mestrado, não. Nós queremos você desse jeito mesmo que você está. É isso. Aqui existem duas implicações. Tanto porque não querem colocar um professor substituto, como porque não querem cumprir depois com o plano de cargos. A promoção vertical, que é aquela que se dá quando o professor tem um título de mestrado e doutorado. É muita mesquinharia. Muita. É desse jeito que a educação do município de Natal é tratada aqui nessa cidade. E eu quero, inclusive, dialogar com o líder Ranieri, que orientou a sua bancada a votar contra as emendas. Que reveja. Porque isso aqui é uma situação muito importante. É um apelo generalizado na categoria. Generalizado. Todos os professores precisam de formação. E a formação não é para ele colocar dentro do bolso ou dentro da própria cabeça dele, não. É para ele levar para a sala de aula dele, para dar aula que preste para os alunos. Para fazer aquela aula que a prefeitura tanto cobra deles. Muito obrigada.